Eu quero, inicialmente, se me permitem, em nome do governador Geraldo Alckmin e do Caco Aljugaray, eu quero cumprimentar a todos. Todos já foram nominados, mas especialmente quero cumprimentar, Caco, esses todos que estão aqui presentes, brasileiros, naturalmente, interessados no progresso do nosso país. Aliás, o que eu trouxe até aqui é um longo discurso, mas eu temo que, se fosse lê-lo, o Caco era capaz de sair daí e dizer, olha aqui, deixa que eu leio em casa. Então, eu vou, muito rapidamente, dizer que este prêmio tem um significado muito grande. Não é a primeira vez que eu venho a premiação aqui da Editora 3. E das vezes todas que aqui compareço, o que eu verifico com muita frequência é o entusiasmo com que todos participam. Especialmente, o fato de premiar-se alguém significa um estímulo. A senhora apresentadora acabou de dizer, olha aqui, este prêmio que nós estamos dando, revela precisamente a confiança que a Editora 3 tem no nosso país e, naturalmente, no nosso governo. E como este prêmio é um incentivo para todos, é um incentivo para mim, incentivo para o nosso governo. No momento, sem dúvida alguma, como já foi revelado aqui, de grandes dificuldades do país. Mas as dificuldades, eu costumo dizer o seguinte, nós temos que aproveitar a crise. A crise, no geral, ela é mobilizadora das pessoas e mobilizadora dos governos. No geral, quando você tem uma crise profunda no país, ou em qualquer empresa, onde quer que seja, quando você sai dela, você sai melhor. E o que o Brasil vai querer hoje é, precisamente, aquilo que nós chamamos de democracia da eficiência. As pessoas querem eficiência no serviço público, querem eficiência nos serviços privados, que é em ética na política, que significa eficiência na política. E, portanto, quando nós recebemos este prêmio, nós voltaremos para Brasília com aquela expressão muito comum, quando eu digo aqui, muito obrigado, eu faço no sentido literal da palavra. Ou seja, em face deste prêmio, eu, Meirelles e todos aqueles que receberam prêmios, nós estamos muito mais obrigados a cumprir os nossos deveres e honrar o Brasil. O Brasil tem potencialidades extraordinárias, tem um povo extraordinário, tem capacidade de se rever a todo momento. Embora nós tenhamos apanhado um país em crise, um país em exceção, nós vamos sair dela. Estamos saindo dela, vamos alcançar o crescimento, vamos alcançar o pleno emprego. E, certo e seguramente, para isso, nós precisamos do apoio de todos. No particular, Caco, do apoio da imprensa, imprensa livre e, especialmente, aqui, das publicações da Editora 3. Eu costumo dizer ao Marx que eu leio com muito carinho A Isto É Dinheiro e, olha, eu sou jejum em economia. Por que é que eu leio A Isto É Dinheiro? Porque ela é feita com uma leveza extraordinária, com uma didática fantástica. Então, eu leio e aprendo economia lendo A Isto É Dinheiro. E, quando eu leio A Isto É, eu logo me certifico dos grandes problemas do país. Porque é uma revista, uma imprensa que faz tudo com muita adequação. Vocês costumam apurar os fatos. Vocês não apenas lançam os fatos. Vocês, eu dizia ao senador Aércio, quando vimos para cá, que vocês, na verdade, aqui na Isto É, vocês apuram o fato. E, quando vão a ele, vão às profundidades do fato para revelá-lo publicamente. De modo que eu não só agradeço o belíssimo trabalho que a Editora 3 faz para a imprensa brasileira, para a informação brasileira, como agradeço o prêmio, que, mais uma vez, eu digo, serve como um mobilizador, um motivador para que nós salvemos o país. Muito obrigado.